Música Olá, o Estação Cultura desta sexta-feira está começando para falar sobre artes, identidades, misturas culturais. Pois é, nós preparamos uma matéria sobre a exposição do Sul ao Norte Global, Fluxos Criativos de Corpas Dissidentes, que está no Instituto Goethe, aqui em Porto Alegre. É isso aí, o programa também vai falar sobre a série Misturados, que vai ter exibição aqui pela TVE. Nós recebemos aqui no estúdio o diretor Luiz Alberto Cassol e uma das protagonistas da série, Vangri Caingang. E a música aqui no estúdio fica por conta do Richard Serraria e o Léo Sousa, que também são retratados nos episódios. E nós começamos o programa com uma dica de artes visuais para o final de semana. É sobre a primeira mostra aqui no estado do coletivo nacional Trovoa, que reúne mais de 100 artistas, cisgênero e transgênero, mulheres, negras, indígenas e asiáticas. Confere aí. Eu carrego meu sonho atrás do punho erguido. Assim, o Instituto Goethe dá boas-vindas ao público. A frase anuncia a exposição que está no interior do prédio. Do sul ao norte global, fluxos criativos de corpas dissidentes. A mostra traz oito artistas, cinco baseadas no Rio Grande do Sul e três em Berlim, na Alemanha. São 16 obras que tratam de questões como raça, território e gênero e questionam a hegemonia vigente na arte brasileira. A gente tange questões de memória, ancestralidade, identidade racial também. Então, nesse sentido de lutar contra esse apagamento simbólico que atravessa a história. Principalmente colocando em evidência o protagonismo de mulheres artistas. Uma exposição 100% com obras elaboradas por mulheres. Então, nesse sentido de colocar em destaque essas narrativas. Diferentes técnicas compõem a exposição. Utilizando inteligência artificial, Suelen Calonga questiona as instituições criadas para preservar os bens culturais. O contrário de floresta é museu, é a mais recente pesquisa da artista. Eu entendo que é exatamente isso. O extremo oposto do que para mim significa o museu é a floresta. E de certa forma também a floresta é o futuro de todas as edificações humanas. Basta observar uma ruína, a forma com que o mato, a floresta, toma conta da edificação e reabsorbe para a natureza e reengloba. Então, o museu seria essa edificação que destrói a natureza, mas há uma retomada da natureza e isso seria para mim o futuro de todos os edifícios. Em vídeo, a indígena Raquel Cubeu trata de memória e ancestralidade. Já o Lambi está presente nos trabalhos de Ruxa e também de Yves Queiroz. Nesta composição, a artista reflete sobre criar raízes em solo estrangeiro. A imigração também é tema da obra de Jaque Lisboa. Já Pamela Zorn utiliza a pintura para retratar relações interraciais. De um lado, a família do pai, que é negra. Do outro, a da mãe, alemã. Os muros da instituição também fazem parte da exposição. Nesta intervenção, a artista Pamela Zorn retratou Audrey Lorde e Maia In, ativistas e escritoras ligadas ao movimento afrodóite, de mulheres negras na Alemanha. Pensando o muro, as intervenções urbanas como algo que dialoga com a cidade, com os transeuntes, com o bairro também. Pensando que o Minho de Vento é um bairro também, que era um bairro negro. Pensando na gentrificação da cidade, pensando como nascem os bairros. Conhecer a história do próprio bairro. Então, trazendo também essas mulheres para protagonizar, de uma certa forma, a gente coloca em diálogo também a história que constitui e faz parte disso tudo. Aí, uma ótima dica para o final de semana. E agora vamos de música aqui no Estação Cultura, com a primeira participação do Richard Serraria e do Léo Sousa, que fazem parte do projeto da websérie Misturados, que, aliás, é o assunto da nossa próxima entrevista. Então, vamos de som. É agora a vida, é agora o amor, nutriendo de sentido a creação. É agora o instante que inspira cada canção, o âmbito intangível em que transcurre a música, a voz. A canção sola, desnuda, também aquella vestida para a ocasião. É agora a busca, o eterno começo, a sangue e a emoção. É agora, é a carne, a madeira, o nylon e o sudor, o acero, o metal, o foráneo e o local, a computadora e o dedo no botão. O efecto, o sample, o sintetizador, a tecla, a electricidade, o clima e a organicidade. É agora o momento de ser melhor, de ser maior, de mirar-se no espéjo sem temor, de reconhecer-se na canção de autor. É agora, a cultura de acã e a de acã que é toda uma sola, mas misturada ao final. que se ríe e cabalga por cima de as fronteras, como dizia, Lauro, allí estarán. É agora o sabor, o dolor, o ardor, a paixão, a inseguridade, a convicção, o amor. É agora a cosecha de tantos anos de labor. É agora, é a canção. Olha só, que bonito. E agora vamos falar do projeto Misturados, que é um websérie documental sobre as influências e as trocas culturais presentes na vida e na obra de sete artistas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quem está aqui para conversar com a gente, a Luís Alberto Cassol, um dos diretores da websérie, e também a Vangri Caingang, personagem do quarto episódio. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Um prazer sempre recebê-los. Olá. Obrigado aí pelo espaço. É uma delícia a gente poder falar sobre as nossas tradições, esses sete artistas aí retratados nos episódios. Cassol Toes, um dos diretores, junto com o Richard, que se apresentou agora conosco. E eu gostaria de saber, assim, como é que foi esse trabalho de codireção? São vocês os dois, mais o Ricardo Almeida também. Mais o Ricardo Almeida, exatamente. Como é que foi trabalhar? Isso deu unidade para essa sequência dos sete episódios, o trabalho do trio? Eu acho que exatamente é isso. Acho que deu unidade. E o fato de os artistas, de dois dos artistas, que também eram retratados, serem diretores e produtores, funcionou muito. E o fato do Léo Sousa ser um dos produtores também, fez com que o nome, misturados, que é o nome da websérie, também viesse para dentro. E o trabalho se tornou muito orgânico, então, porque a construção dos sete episódios foram roteiros com muitas reuniões para chegar a esse momento realmente de mistura, mas com os artistas, os e as artistas participando diretamente da escolha também, do que entraria, do que não entraria, da forma de entrar. Então, esse respeito ao trabalho da artista e do artista, eu acho que é o grande mérito da série Misturados, porque falo a partir desse lugar de fala de alguém que faz cinema há um bom tempo, e que é uma das séries que eu mais tive a oportunidade de dialogar diretamente com as retratadas e os retratados, e ver com eles o que elas e eles queriam também que ficasse no ar. E a propósito disso, desculpa, Lívia, só a propósito da questão dos sete retratados e retratadas, a gente tem a chamada aqui da websérie, que vai ser divulgada também na TV, e daqui a pouquinho a gente volta conversando com a Van Grie, que é uma das protagonistas do episódio. A gente acompanha agora. Sete artistas, sete trajetórias de vida. Tem muitas das nossas vivências que conversam. O protagonismo dos povos originários. Para a gente não existe essa coisa de fronteira. Nós somos extensões das aldeias, né? A cultura continua viva e continua lutando. A presença negra no Estado. Meu Estado tem fama de preconceito, por isso nossa consciência clama por revanche. Os diálogos entre Brasil e Uruguai. Traer a milhão da Uruguai para Porto Alegre, para mim é uma construção. A terra nos permite a gente perceber o mundo de uma forma diferente. A diversidade do Rio Grande do Sul em cena. De territorializar a cidade também de forma poética. Fluência árabe na cultura gaúcha. Isso a gente tem dentro da gente. Misturados. Série em sete episódios. Estreia neste domingo, às seis da noite, aqui na TVE. Está aí a chamada da série que vai passar aqui na TVE. Então, eu vou aproveitar o gancho aí, né? Deu para a gente ter uma ideia desses sete artistas. E uma delas é tu, né, Vangri? Conta um pouquinho da tua trajetória. Tu circula por várias áreas, não é? A tua arte educadora, tem a questão da música, das artes visuais. Conta um pouquinho da tua história. Bom, meu nome é Vangri. Eu sou caingangue aqui do Rio Grande do Sul, né? Os caingangues habitam os quatro estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Estudo de São Paulo. E eu trabalho, como você viu, em várias áreas, né? Exatamente porque eu participo de um ponto de cultura, que é o primeiro ponto de cultura indígena no Brasil. Ele é o caingangue-ore. E esse ponto de cultura hoje serve de referência nacional para vários pontos de cultura indígena. E, dentro dessa atuação, o ponto de cultura, ele atua tanto na assistência social, como na cultura, na educação, na valorização da cultura, através da arte dos nossos anciãos, né? Que são os detentores do conhecimento tradicional caingangue, para que a gente pudesse chegar a trabalhar com ações que realmente fossem funcionar dentro das comunidades indígenas. Então, como professora, trabalho muito a questão cultural indígena, canto, dança, pintura, o grafismo, assistência social. A gente trabalha muito com órgãos como o Fundo Brasil para distribuição de cestas básicas, famílias mais carentes. E trabalhamos também com a questão de produção de material didático para a atuação nas comunidades indígenas, né? Para a valorização da língua e para o resgate da própria língua em comunidades onde não são mais falantes. Então, eu trabalho realmente em muitas áreas. Sou griot, mestre de tradição cultural, faço pintura, canto, danço, enfim. Uma multiartista, né? Multi. Eu falo muito para o Richard, nós somos multi. Nós que trabalhamos nos pontos de cultura, nós somos multi. Nós, se pegar um artista, um griot, você acha que consegue fazer muita coisa, sabe? Porque a gente foi preparado para atuar realmente em várias áreas, né? Em que fosse necessário. E plural também é o sentido desses sete episódios, né? Cassol, como é que vocês buscaram fazer a interlocução dessas áreas, né? Que têm atuações diferentes, mas que, de certa forma, se complementam, né? Eu acho que isso é ótima pergunta, porque assim, me dá a oportunidade de dizer assim, que isso começa no período de pré-produção. O Richard e o Ricardo fizeram várias entrevistas, e o Léo, com os artistas. Então, houve todo um período, na pandemia, de pré-produção, com várias entrevistas que não estão na série. E foram entrevistas que nos basearam muito para quando a gente foi fazer as gravações de verdade, a gente tinha uma base de entrevistas muito grande. E troca de artistas. Por exemplo, para o público entender algo que foi essencial era, por exemplo, Richard, o que você gostaria de perguntar para a Vangry? Isso estava na pré-produção. A gente pegava essa pergunta, mostrava para a Vangry, e a Vangry dizia assim, olha, isso está interessante, mas eu gostaria que o Richard também pudesse me perguntar tal coisa. E isso foi sendo jogado para dentro do roteiro, para que o que vai ao ar a partir do domingo aqui na TVE, se criou esse roteiro que é absolutamente instigante, que é essa mistura. E que daí também, na narrativa e na estética da série, houve essa sobreposição de imagens. Porque foi a partir dessa construção, foram quase seis meses de pré-produção, de pré-entrevistas, para conseguir chegar a esses roteiros finais. Então, acho que é um trabalho muito interessante. Hoje, vai ter uma exibição, a exibição do episódio do Bebeto Alves, que nos deixou tão cedo, em novembro do ano passado. E ele que nasceu na fronteira e veio para a região metropolitana de Porto Alegre. E ele é um caso que a gente pode comentar sobre como essas diferentes culturas são atravessadas, como a poética aparece também no trabalho dele. Isso é um dos assuntos da série, não é, Cassol? É, o Bebeto, inclusive, tem falas dele que é exatamente sobre isso, sobre essa questão do transforme entre isso, e essa questão de que ele diz assim, eu nunca estou em um lugar, eu estou em vários lugares. E o misturados é um pouco isso, a gente nunca está em um lugar. Acho que a Vangri falou dos griots, é mais ou menos o que o misturados tenta fazer, é misturar tudo isso, mas dizer, a partir do lugar desses sete artistas, o que eles querem também. Porque não quer dizer que sejam misturados, que, de certa forma, todo mundo aceita o que está acontecendo. Não, não, a gente também discute muito, dialoga muito. E o Bebeto estava o tempo inteiro, acho que a representação do Bebeto hoje, claro que é uma homenagem para ele, mas exibir o episódio do Bebeto hoje, no lançamento da série lá na Cinemateca Paula Morim, é essa inquietude do Bebeto. Porque o Bebeto também era um dos artistas que mais também perguntavam, e era um dos mais entusiastas da série, por que vamos colocar aquilo, por que vamos colocar isso, isso se completa com aquilo, a questão mourisca que o Bebeto tem, a questão... Enfim, acho que essa escolha do Bebeto é um pouco para representar também, para além da homenagem, o que a série quer dizer. Porque o Bebeto era um artista extremamente inquieto e que dizia que estava o tempo inteiro também se reconstruindo. Que é a característica do Sete. O Sete tem essa característica. Van Grie, a propósito do que o Cassol comentou, que foram seis meses de pré-produção, e que isso foi bastante importante para trazer toda uma bagagem para a construção, depois do roteiro, o resultado final do trabalho. E aí ele comentava, o que o Richard gostaria de perguntar para a Van Grie, mas o que a Van Grie gostaria de dizer? Conta para a gente, adianta alguma coisa, que você gostaria de deixar expresso aqui para os nossos telespectadores, e que está contido ali, que foi importante para você nesse trabalho. Bem, foi toda uma construção muito sólida, foram divididas opiniões, foi respeitado, acima de tudo, a condição de cada um como artista na sua atuação. Então eu acho muito importante que, na verdade, como algum de nós já se conhecia, e eu já tinha ouvido falar de outros artistas pela boca de conhecidos meus também, pessoas, grandes celebridades dos griots, negros, griots. Então eu já tinha uma curiosidade, muito pela Cristal, por causa da dona Cirlei Amaro. Então aquilo lá já me chamava a atenção para ela, o Richard, porque também trabalhou com a gente muito tempo nos pontos de cultura. O próprio Bebeto, porque as milongas dele, que quando eu tinha a minha infância eu ouvia muita milonga, e eu sempre gostei, imaginei que algum dia eu pudesse me deparar com uma pessoa como ele, um compositor como ele, completo. Então, assim, isso aí, o que a gente não sabia de alguns, a gente tinha curiosidade, nos outros que a gente não conhecia, os que a gente conhecia, a gente queria procurar coisas em comum. Então, assim, foi uma construção muito delicada, ao mesmo tempo foi muito sólida, porque todos nós participamos disso. E eu acho que, assim, hoje eu vejo misturados, apesar de nós termos uma diversidade tão grande, nós nos sentimos meio que uma família, sabe? Então é muito bom poder estar aqui junto, fazer essa homenagem para o Bebeto, e junto com todos os demais, que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Pois é, a propósito disso, né? Essa grande família vai se encontrar agora pela primeira vez, né? Depois desse período complicado. A gente se encontrou na pandemia, e agora muitos e muitos de nós estão se conhecendo fisicamente, presencialmente, pela primeira vez hoje, aqui em Porto Alegre. E hoje vai ter uma canja musical, você vai estar lá com o Richard, com o Léo, o Sousa também, não é? Sim, vamos estar todos lá, né? Esperando vocês também, para cantar para vocês, né? E acompanhado dos nossos compositores também. Todo mundo vai fazer um pedacinho lá, e a gente espera poder receber todos vocês lá, com amor e carinho ali, para a gente fazer essa grande homenagem para o Bebeto. Que bacana! E a Cristal também, a gente estava acompanhando algumas imagens ali, de cada um dos retratados e das retratadas, deu para conferir um pouquinho do que a gente vai poder ver em grande escala, digamos assim, na completude dos sete episódios. Obrigado, hoje às sete da noite, todo mundo convidado, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Exatamente, é o que eu ia dizer, lembrando então que hoje é o episódio do Bebeto, que vai passar lá na Cinemateca Paula Amorim. A gente agradece muito a presença de vocês, Luiz, Bangri, voltem sempre aqui ao Estação Cultura. Obrigado, obrigado. Muito obrigada, uma alegria sempre recebê-los. Tocai, Mretinho. Bacana. E agora vamos ouvir mais uma música com o Richard Serraria e com o Léo Sousa, e daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Do ríos surgiam de voz, dois ríos em que crescim, em um pescaba sin fim, ensinanzas de tu razón, em outro río juguetón, em cujas aguas de calma rinconada de tu alma se bañaba aquel gurisito que habrá hecho todo un hombrecito te canta esta canción. Aquele espíritu burló, aquel ángel que es el mío, como reías me río, evocando tu carácter, tras palabras que retraten tu persona sin tristeza. Aquele espíritu burló, inspirado en la nobleza de tu austera sencillez, tu cariño en mi niñez, la llevo siempre conmigo. Aquele espíritu burló, inspirado en la nobleza de tu austera sencillez, Aquele espíritu burló, inspirado en la nobleza de tu austera sencillez, Aquele espíritu burló, inspirado en la nobleza de tu austera sencillez, Algunas brujas sin guantes se hicieron en brujos ahí, Pero ese no fue el fin, ¿qué va a ser? Mi guitarra no es cobarde, El regalo de mi padre me dio amores y canciones, Inspiradas, tentaciones que guardaré hasta morir, Que guardaré hasta morir, Toto, sapo, padre amigo, no preciso recordar, Que te llevo al caminar, en el aire que respiro, Aunque ya no pueda yo sigo, porque nunca detuviste, Mismo andando medio triste, esa calma de tus pasos, Con la fuerza de tu abrazo, la familia protegiste. Salud, Toto. Que lindo. E depois desse som, vamos conversar com Richard Serraria e Léo Sosa. Os dois fazem parte do projeto Misturados. Bem-vindos ao Estação Cultura. Obrigado. Muchas gracias. Vou começar então com o Léo Sosa, porque eu falava antes ali do Bebeto Alves, Sobre a questão dele ser ali da fronteira, E você é uruguaio, viveu um tempo também na fronteira, E está morando no Brasil há alguns anos, não é? Então, essa mistura de culturas também faz muito parte do seu trabalho, é isso? Exatamente. É a transitoriedade que falava o Bebeto, né? Eu vou puxar o meu melhor português gaúché, porto-alegreza possível. Mas a gente se compreende. Compreende? Compreende? Então tá. Então vou falar desse paciente. Dessa vizinhança. Não, é isso, né? Criei na fronteira, nasci na capital do Uruguai, Montevidéu, Mas muito bebê, fui parar em Artigas, na fronteira com o Quaraí. Então o Portunhol foi a minha primeira via de acesso, que eu conto no episódio, né? Via de acesso linguístico foi o Portunhol. Até que cheguei na escola e ensinaram pra gente o que era certo e o que era errado. E aí começou essa disputa entre culturas, entre línguas, entre tradições. Mas a Milonga sempre estuvo presente. Quando fui pra Montevidéu também me deparei com o Candome, com o Carnaval, com a Murga. E aí tudo, bom, eclodiu numa espécie de vontade e necessidade de criar a partir dessas influências, né? E com o passar do tempo terminei em Porto Alegre. Já tô em Montevidéu de novo morando, mas foram oito anos aqui com muita produção, muitas coisas, gravei meu disco também, com participantes do Uruguai e do Brasil. E faz parte da minha caminhada, né? Eu tô lá, aqui eu era um embaixador do Uruguai no Brasil. Lá eu sou obrigado a dizer o que eu aprendi, o que eu fiz, o que eu conheci. E o meu lugar agora é no Uruguai, mas com a cabeça no Brasil. Ao contrário, quando eu tava aqui trazia tudo o que era de lá, né? Richard, eu queria aproveitar pra falar um pouquinho também, vocês, a gente pode dizer, são os idealizadores, os mentores, né? Do misturados, né? E nessa mistura toda a poesia é muito forte e muito relevante pra ti, né? E a gente acompanhou ali na chamada, né? Eu tenho fome de poesia, né? Como é que tu tem te alimentado dessa poesia? Como é que tu tem ofertado também esse alimento pro público? O que que eles vão acompanhar, né? Do teu trabalho, tanto na idealização do projeto, mas também na atuação, né? No roteiro, na direção. O que que te inspirou? Bom, eu acho que a poesia é, de certo modo, a arte mãe. Se a gente pensar que a palavra, nós somos seres constituídos de palavra. E o Misturados é um projeto, sim, bastante constituído de palavra, né? Com diferentes linguagens, com diferentes expressões, com diferentes artistas. E acho que também, dentro dessa dimensão da palavra, a gente pode também brincar com elas, e isso é poesia, essencialmente, e pensar, por exemplo, na palavra estética. O Misturados é um documentário onde a estética está ali como convite para que as pessoas venham conhecer o que há de ética nesses. Então, a palavra estética tem a palavra ética ali dentro. Então, são artistas, mas são artistas profundamente ligados à política, à política enquanto historicidade. Eu acho muito importante um documentário como esse, realizado durante a pandemia, com a Leodir Blanc, trazendo a ideia de que o Rio Grande do Sul é um Estado constituído a partir da presença dos povos originários. Temos duas mulheres indígenas capitaneando e abraçando essa ideia. Além disso, a gente tem também a presença negra, de dois artistas também bastante ligados à história do escravismo no Estado do Rio Grande do Sul, a mão de obra negra escravizada, que, a partir do seu trabalho, também construiu a história dessa região. E também essas outras transitoriedades, digamos assim. A gente pensar também a presença de um artista uruguaio, a gente pensar a presença mourisca no Rio Grande do Sul, a gente pensar também a obra do Xadalu, também ligado à causa indígena. Então, eu acho que é a arte, mas é a política também. E eu acho que a poesia, como essa grande mãe, ela abraça essa dimensão também. Não só a dimensão lúdica, não só a dimensão festiva da palavra, mas também a dimensão política. E eu acho que o Misturados é bastante isso. É a afirmação de um Rio Grande do Sul diverso, mas, sobretudo, um Rio Grande do Sul para além dos eurocentrismos. A gente poder também trazer essa diversidade étnica e, consequentemente, política. Eu acho que isso o pessoal vai poder acompanhar hoje, a partir das 19 horas, e depois, na sequência, aos domingos, aqui na TVE, essa casa que abre espaço também. constantemente para a arte local. E você trouxe o Sopapo e o AG hoje, que são instrumentos da cultura negra. Exato. O AG mais ligado à matriz Yorubá, no Rio Grande do Sul, os negros que vieram da Nigéria, do Menin, do Togo, que faz parte do Batuque de Nação, e o Sopapo da matriz Banto. Então, temos aí essas duas dimensões negras no Sopapo e no AG. Certo. E um pouquinho sobre viver na fronteira, Léo. Vocês vivem isso no dia a dia, não é? Essa mistura de culturas. Como é isso para quem vive lá? Como foi a sua experiência para ti? Pois é, é que a fronteira também é uma disputa de significado. Porque, enquanto pensamos em fronteira, muitas vezes como fronteira política, como uma divisão entre dois territórios, geográficos, físicos, também temos ressignificado muito, também, através do trabalho do Ricardo Almeida com fronteiras culturais, que a gente começou a trabalhar aí, tem muitas visões sobre a fronteira, e a fronteira também é dito que a gente carrega a fronteira, a gente é a própria fronteira. Então, para mim, tem sido isso, tem sido um aprendizado permanente, a questão de a fronteira divide, a fronteira une, e é isso, é um aprendizado permanente, que, bom, me trouxe esse documentário que é o Misturados, que é um aprendizado fantástico. Sou muito grato e muito feliz de fazer parte. Que maravilha que a gente vai poder conferir também. Richard, Léo, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Estação Cultura. Lembrando que Misturados estreia no domingo, agora, às 18 horas, aqui na TVE, começando com o episódio da Rapper Cristal. Então é isso, você não pode perder, então, Misturados aqui na TVE. E se você quiser rever o Estação Cultura, a reprise é às 10h30 da noite. Esse e outros programas também estão na página da TVE no YouTube. Pois é, e a gente se vê na segunda-feira, às 6h da tarde, mais um Estação Cultura recheado de atrações. E a gente encerra com mais música, Richard Serraria e Léo Sousa. Um ótimo final de semana. Até lá. Os pibes allá na esquina estão como dibujados. Nadie paga seus pecados. Não lhes toca religião. Esperam a tarde aí, e vão até a placita. Fuman e beben um pouco. Depois tocam sopapos. Porque esperam que no céu está o amor. Que não lhes dê você. Que no, como que no, míralo, míralo Os pibes cumplen condenas, entran e saem as penas Entran e saem as penas de seu ninho coração E têm a valentia de ganhar o dia a dia Aunque uma noite sem luna se perdeu seu encendedor Porque tem muito céu e muito mar, me gusta esse lugar Que no, como que no, míralo, míralo Somos um bando, 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 bando E muitos outros, muitos outros Somos um bando, 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 bando E muitos outros, muitos outros, muitos outros Zuma, zumbando